Música O Centro Carlos Sandaví do CVV já é uma instituição que tem 57 anos de Brasil e trabalha com apoio emocional às pessoas que estão tristes, deprimidas, precisando de um apoio emocional até mesmo para evitar o suicídio. E aqui em Teresina nós já temos 34 anos de trabalho dedicado ao apoio emocional. E essa caminhada agora do Setembro Amarelo, ela vem para trazer mais reflexão para a sociedade de que falar é a melhor solução. Então o que elas têm que procurar é um apoio emocional, seja de um psicólogo, de um psiquiatra ou eventualmente até de voluntários do Centro de Valorização da Vida através do nosso telefone, com o 188, que é um telefone de atendimento gratuito. E o apoio da Unimed é essencial, porque no caso ela nos dá suporte para a divulgação também do evento e até mesmo aqui durante a nossa caminhada. É um apoio inestimável para esse trabalho do CVV dentro do Setembro Amarelo. Todas as instituições têm a oportunidade de se juntarem para que possam fazer um evento em alusão ao Setembro Amarelo, que é justamente trabalhar a prevenção do suicídio, valorizando a vida. E se reunir nesse momento para que possamos fazer junto uma caminhada é muito importante. E principalmente se encontrar parceiros como a Unimed de Terezina, para que possam fazer juntos e possam valorizar a vida nesse processo de união em defesa da sociedade. O público não tem conhecimento, mas a quantidade de pessoas que cometem suicídio, que precisam desse apoio fraterno, dessa conversa amiga. Então a gente não poderia deixar de estar aqui hoje participando desse ato, convocado pelo grupo de apoio fraterno. E também enaltecer o apoio da Unimed com essa atividade que é de suma importante para a sociedade brasileira. Esse evento é muito importante para a Terezina, para as pessoas se sensibilizarem com a dor alheia. A gente quer que esse movimento cresça mais. E eu acho muito importante a Unimed estar junto com a gente nessa caminhada, nesse apoio. E eu espero que cada ano, cada vez mais, as pessoas se unam nessa causa tão nobre. A Unimed está aqui presente no dia de hoje, na caminhada de valorização da vida, em parceria com o CVV. E eu vim apoiar também essa causa, trazendo um quiz de perguntas e respostas de verdade ou mito sobre o suicídio. Aqui eu trouxe algumas questões que são ditas popularmente, onde as pessoas falam. E eu pergunto se aquilo é verdade ou mito. E muitas pessoas passam essa sensação de que ainda não tem muita informação sobre o suicídio. Então elas acreditam que muita coisa é falta de Deus, ou é um ato de covardia. Elas acreditam que quanto mais a gente fala, mais pode aumentar o número de casos de suicídio. E aqui a gente está mostrando o contrário. Além do quiz da verdade ou mito, aqui eu passo orientações. Como que pode buscar ajuda, quais são os encaminhamentos. Como que a gente pode ajudar as pessoas próximas também. Não só o profissional de psicologia ou psiquiatria, mas todos nós podemos sim ajudar a salvar vidas. Prestando uma atenção, orientando as pessoas. E o ombro amigo pode salvar muitas vidas sim. E aí E aí E aí E aí E aí